Espero que estejam todos acordadinhos depois do almoço. Uma certa injustiça fazer uma palestra sábado logo depois do almoço. Mas espero que esse conteúdo de vídeo, que é bem legal, viu Lully? Seja legal e anime vocês nessa próxima meia hora. O Brasil é o país do vídeo. É o país do vídeo e o varejo é o vertical que usa muito bem o vídeo. Quem aqui já não ouviu e não conhece essas histórias? Peraí que era para ter som, pessoal. Som. Alguém pode me ajudar aqui? Aquele cabo, acho que saiu. Eles me avisaram que o cabo da entrada do MEC é um pouco diferente. Música para os meus ouvidos. Peraí que eu vou voltar. Música É isso aí, né? O varejo, hoje em dia, é uma das principais indústrias que faz muito bom uso de vídeo. Faz muito bom uso de comercial de televisão. Então, os grandes varejistas hoje no Brasil são os grandes anunciantes de Rede Globo de televisão. Então, quem aqui não lembra de ter visto esse comercial? Talvez os muito novinhos não lembram, né? Mas de ter visto esses comerciais e ter ficado com esses jingles de chiclé do ouvido depois de ver a propaganda na televisão. Então, o vídeo sempre foi tradição no Brasil. Sempre funcionou muito bem para o varejista. Mas a realidade está mudando, né, gente? Hoje em dia, antigamente, a televisão imperava na vida do brasileiro. Então, era aquele momento, chegar em casa, todo mundo parava na frente da televisão e assistia de maneira reativa o que vinha por lá. Hoje em dia, a vida do consumidor e o acesso a esse tipo de informação mudou muito. O consumidor hoje está conectado, está conectado, sim, ao computador, à tela do computador, à tela do celular e à tela do seu tablet. E virou, então, um grande desafio para o varejista como utilizar o vídeo de maneira eficiente, como ele sempre usou na televisão, agora com esse consumo de vídeo tão fragmentado que o brasileiro tem hoje, né? Então, hoje em dia, é muito comum uma pessoa estar na frente da televisão, a televisão ser mais do que um, menos do que um meio, ser mais um pano de fundo, e a família está lá conectada no computador, está conectada num tablet, está conectada no celular. Para vocês terem uma noção, 70% dos internautas assistem à televisão ao mesmo tempo conectado ao computador ou a alguma tela móvel, né? Quem aqui não vê vídeo, vê streaming num Netflix, numa Apple TV? Quem aqui não tem um filho ou filha que viu pela primeira vez a galinha pintadinha através do YouTube e não através da televisão, né? Então, essa realidade mudou. E o que mudou? Mudou a maneira do usuário acessar esse seu vídeo. E o varejista, o cliente que não entender que essa maneira de se comunicar por vídeo mudou, vai ficar para trás e não vai conseguir acompanhar. Por quê? Porque a internet mudou o consumidor. De fato, hoje em dia, o consumidor é completamente diferente daquele consumidor de anos atrás, quando não tinha internet. O consumidor hoje, ele tem muito mais opção. O consumidor, ele vai atrás do que ele quer, ele procura, ele fuça a informação, ele é indeciso, ele vai de um site para o outro. Então, cada vez mais é difícil você conseguir reter e engajar para depois vender o seu negócio para o cliente. Então, o vídeo acaba sendo um grande artifício de engajamento e retenção do seu cliente. Então, é um artifício muito interessante de que você consegue chamar a atenção do consumidor para o seu site, para o seu produto, para depois fazer um bom trabalho de venda. Então, falando de vídeo e da eficiência, e daqui para frente eu vou falar como trabalhar a eficiência do vídeo para o engajamento e para a venda, a gente tem que pensar em métrica. Métrica por quê? Eu sei, eu ouvi aqui as palestras anteriores falando muito de ROI, ROI, ROI. Quando você faz uma campanha e você trabalha o ROI à venda efetiva, é uma maneira mais simples. Mas o retorno sobre investimento de vídeo, de maneira tradicional na televisão, a métrica é outra. Qual que é a métrica de mensuração de televisão? Alcance, frequência e eficácia. Como que vocês vão conseguir trazer essa métrica de televisão tão tradicional para a realidade do vídeo? E aí a gente pode revisitar essas métricas e transformá-las para a realidade da internet. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma campanha de vídeo online, você vai medir alcance. O que é alcance? É quanto do seu target você consegue atingir com determinada campanha. Através da internet, você tem uma precisão absoluta de quem você está entregando, de quem você está impactando aquela mensagem. Quando você tem uma propaganda na televisão, você estatisticamente consegue cobrir X% do seu target. Quando a gente fala de frequência, de novo, a precisão é absoluta para saber quantas vezes aquele cidadão foi impactado por determinado vídeo. Então, hoje em dia, qualquer vídeo no YouTube, você consegue calcular, você consegue setar a campanha para o número de vezes que você quer que aquele vídeo impacte determinado indivíduo. E a parte de eficiência? Aqui a internet realmente facilitou muito a vida até mesmo da televisão. Porque hoje em dia você não precisa veicular uma coisa e depois saber se aquele negócio funcionou ou não. O que a gente tem muito hoje? Os varejistas fazem vídeos, colocam no ar. Duas, três opções. Aquela opção que tiver mais view, que viralizar melhor, legal. Desliga as outras e liga a que tiver maior popularidade. E a televisão está usando muito isso para poder testar os seus comerciais. P&G, hoje em dia, a estratégia dela é roda a campanha na internet. O que bomba na internet, viraliza na internet, eles levam para a televisão. Então a mensagem aqui é, vídeo é importante online, vídeo não é uma ferramenta que você vai medir o ROI da mesma maneira como você acaba medindo outras campanhas. E deve-se pensar de maneira bastante precisa, deve-se planejar de maneira bastante precisa como calcular todas essas métricas dentro de uma campanha. Então por que a gente deve incluir vídeo no nosso plano de mídia? Bom, simples assim. 100% das pessoas no Brasil têm acesso à televisão. Na população online, 63% já são two screeners. O que é isso? Já assistem à televisão e acessam a tela do computador. E 30% são three screeners, que acessam a televisão, o computador e a tela móvel, o celular, o smartphone. O que quer dizer isso? Que 30 milhões de pessoas hoje no Brasil já acessam vídeos via três telas. Televisão, computador e celular. E aí a gente vê a importância. Por que a gente deve conversar com esse consumidor só na televisão se ele está tão presente nessas outras telas? E o interessante é que esses 30%, esses 30 milhões de pessoas, têm renda maior, três vezes maior do que o restante da população do Brasil. E falando em número de horas gastas em frente a esses meios, 26 horas por semana são gastas médias, são gastas para um brasileiro em frente à televisão. E já 19 horas são gastas na frente do computador. E no celular, aí você tem celular e tablet, 13 e 11 horas. Aí você vai pensar, bom, eu tenho aí um tempo grande e maior de televisão, mas se você somar as horas das outras telas, tanto o computador como a tela móvel, elas ultrapassam a quantidade de horas da televisão. Então, obviamente, faz muito sentido, a partir do momento que você está falando em uma comunicação saindo da televisão, ela sair complementar nessas outras telas, que são tão importantes também. E falando um pouco do consumo de vídeo no Brasil, 86% dos internautas assistem a vídeos online no Brasil. 176 vídeos são vistos por pessoa por mês, é uma loucura, nunca tinha pensado. Mas acho que realmente, eu como usar, óbvio, pouco outliner por trabalhar no Google, mas assim, 176 vídeos para uma pessoa durante o mês é realmente vídeo para caramba. 38% das pessoas que veem vídeos publicitários vão para o site do anunciante. 38% procuram mais informação em pesquisa depois que eles assistem a esse vídeo. 29% passam a seguir a marca daquele anunciante que fez uma divulgação em vídeo depois de ser impactado por ele. Um exemplo prático para vocês. Vamos supor que vocês querem fazer uma campanha onde você vai falar com homens que gostam de futebol. Simples assim. Então, para uma campanha como essa, você tem a Rede Globo, que é a linha cinza, aqui, mostrando a penetração da Rede Globo nesse target. O YouTube passa a ser o veículo mais eficiente em termos de alcance e penetração no target de qualquer outro veículo do lado. Vocês estão vendo Band, Sport TV e SPN, que são especializados em esporte. Vocês estão vendo aí o YouTube, combinado com a Globo, chega em mais de 80% de penetração do target. Então, é isso. A ideia é essa. Hoje em dia, o YouTube consegue muito bem conversar com o seu target de maneira mais eficiente e muitas das vezes até mais eficiente do que TVs fechadas, especializadas, como esse exemplo que eu mostrei para vocês. Eu trouxe aqui um exemplo do Pão de Açúcar, de uma campanha que veiculou agora no mês de maio, que é bastante interessante, porque ele já trabalha essa complementariedade e esse entendimento da importância do online estar completando o offline. Então, algumas vezes por ano, o Pão de Açúcar faz campanhas institucionais, campanhas de branding mesmo, sem falar de oferta, onde eles fazem uma produção bacana, eles investem bastante em produção e fazem inserções em TVs abertas, como, por exemplo, a Rede Globo. Esse ano, eles inovaram e contaram com o apoio do digital, foi um resultado muito interessante. Então, eles fizeram essa campanha online institucional e o que é mais interessante é que a garota propaganda dessa campanha é a Clarice Falcão, que é uma garota que veio, que nasceu do digital, aquela cantora que tem o canal no YouTube, que nasceu e mostrou o seu talento através do YouTube, hoje em dia é uma das atrizes do Porta dos Fundos. Então, ela é a garota propaganda desse comercial. Eles fizeram um lançamento simultâneo no Fantástico, com uma minutagem de 30 segundos, porque, obviamente, o comercial na televisão, ele tem o limite, o criativo tem que estar dentro daqueles 30, 60, 45. E dentro do YouTube, eles veicularam aquilo numa homepage do YouTube, com uma minutagem maior, conseguindo mostrar mais o criativo, alinhando 100%. Então, dessa maneira, eles ampliaram o alcance que o pão de açúcar teria somente com a televisão, ampliaram a frequência e, com certeza, engajaram muito mais. Porque quem assistiu aquele comercial no YouTube, realmente tinha a intenção de assistir aquele vídeo naquele momento. diferente de quem, talvez, estivesse na televisão e não necessariamente está com vontade de ver aquele vídeo. Eu trouxe para vocês aqui só o vídeo rapidinho, de 30 segundos mesmo, para vocês entenderem o que eu estou falando. Ser feliz é só começar. Pão de açúcar, o que você faz para ser feliz? Hiper-institucional, na fala de produto, de preço, de pancadão de nada, e esse era o objetivo real da campanha. Eu trouxe aqui, então, o primeiro exemplo, o exemplo de um player de varejo, que é multicanal, que tem presença física e presença online, que tem um histórico muito forte de fazer campanha offline, e ele trouxe para o online. E o segundo exemplo é de Netshoes, que é um peer player, e que, desde o começo, trabalha muito forte as suas campanhas dentro da internet. Então, eles estão começando a trabalhar de uma maneira muito interessante, ou uma estratégia de vídeo. Esse vídeo aqui foi um vídeo específico para a campanha de Dia dos Pais, que eles colocaram no YouTube, no ar, a semana passada. E o objetivo, na verdade, eles estão pensando em três frentes. Uma é conhecimento de marca, óbvio, porque tem um apelo institucional legal. Data sazonal, porque é o Dia dos Pais, eles já estão preparando, fazendo o efeito caldeirão, para as pessoas já entenderem que precisam comprar o presente do Dia dos Pais dali a duas semanas, que era a semana passada, dali a duas semanas. E promocional, que no final é uma promoção para quem ganhar levar o pai para a Europa. Então, ele está trabalhando aí três objetivos de marketing, de uma maneira muito inteligente. Para vocês terem noção, esse vídeo eu vou mostrar para vocês agora. Ele foi para o ar semana passada, e em menos de uma semana teve mais de 500 mil views. Bom dia, o que é a razão da sua visita para a Europa? Futebol. Biscuita. O que? Corrida. Eu tenho um problema aqui. Natação. Fale, escalada. Fale. Promoção, Dia dos Pais, Net Shoes. Você e seu pai na Europa, curtindo diferentes esportes em diferentes países. Acesse o site, veja as ofertas e concorra. Net Shoes. E aí, o que eles trabalharam? Ele continua vendo os presentes. Eles trabalharam o institucional e o promocional na parte de produto e preço, porque eles realmente colocaram lá ofertas que seriam possíveis presentes de Natal para o Dia dos Pais. Aquele pedaço dentro do YouTube é clicável para o site da Net Shoes. Então, quer dizer, dá para você fazer venda efetiva no momento que você está passando um vídeo para o seu usuário. Porque você é uma ferramenta do YouTube chamada marcação em português, em inglês, a Special Annotation. Onde você consegue colocar qualquer lugar do vídeo clicável para você ir para o site. Então, no final do dia, além de levantar pessoas se cadastrando para a promoção, eles com certeza geraram venda para aqueles produtos que estavam sendo demonstrados. É uma estratégia muito interessante que está sendo usada bastante. Então, como usar o vídeo? Essa frase do Chris Anderson, para mim, é matadora. Que se você deixar de lado a ideia de chamar a atenção das pessoas empurrando os vídeos goela abaixo, e ao invés disso convidar para assistir, você tem chance de conseguir compartilhar e viralizar muito mais. Exatamente esse é o espírito do usuário e esse é o objetivo do YouTube. O usuário, na verdade, ele não tem mais saco de ficar vendo coisa que não interessa a ele, porque ele tem o poder total na mão dele. E o YouTube dá o direito ao usuário de escolher se ele quer ou não quer assistir o vídeo. Então, primeiro, para eu assistir a um vídeo dentro do YouTube, eu tenho que dar o play. Se eu não der o play, eu não quero assistir. A inserção publicitária, ela dá o direito de pular em qualquer inserção publicitária dentro do YouTube. Então, quando você está assistindo um vídeo, você pode dar um skip até os 30 primeiros segundos do vídeo. Então, é totalmente dentro do que o Chris Anderson está falando aqui. E o que é melhor do YouTube é que o YouTube só cobra do anunciante a partir do 30º de veiculação daquele comercial. Antes disso, o anunciante não paga nada. Então, é realmente, o que a gente sugere é, vamos fazer um conteúdo relevante para chamar a atenção daquele usuário, para dar o play e para não pular. Porque o cara que deu o play e não pulou, realmente está muito afim de ver o seu vídeo no final do dia. Então, pensando um pouco de como deve surgir na vida de vocês uma estratégia de vídeo, coloquei aqui esse fluxozinho extremamente simples mesmo, simplão. Então, uma estratégia de vídeo, ela deve partir de uma estratégia de um objetivo de marketing. Não adianta nada pegar um vídeo, jogar na internet e ver o que acontece e tentar medir aquilo com alguma coisa. Isso tem que estar, a estratégia de vídeo, ela tem que estar sempre alinhada com o objetivo de marketing. No caso da NetSus, era trabalhar uma campanha sazonal de dia dos pais com promoção. No caso do Pão de Açúcar, era trabalhar uma campanha institucional. Em cima disso, tá bom, vou ter uma estratégia de vídeo. O que eu vou fazer? Vou desenvolver um conteúdo para poder falar com o meu usuário, ou eu vou me apropriar de algum conteúdo que já tem por aí, gente. No YouTube você vê o que tem, é conteúdo de tudo quanto é ação que a gente pode imaginar. Ou eu vou me apropriar de um conteúdo que já tem, que tem sinergia com o meu negócio e vou trazer para cá. Em cima disso, você vai desenvolver o seu vídeo, vai fazer a sua estratégia, vai colocar no ar, vai medir e vai continuar esse fluxo. Então, isso é mais para mostrar para vocês, na estratégia de vídeo, ela está sempre amarrada com o grande objetivo de negócio de vocês. O que eu vou mostrar agora falando de curadoria, quando eu falei que você pode, dentro de uma estratégia de vídeo, de eu ir para uma tática de geração de conteúdo, ou curadoria de conteúdo, a C&A se apropriou muito bem de um conteúdo que já estava na internet. É o YouTube Moda. Então, o que é o YouTube Moda? O YouTube Moda é um canal que a gente lançou há dois anos atrás, onde a gente agregou um conteúdo muito relevante de moda, porque a gente identificou que era realmente um segmento que estava bombando online. Então, a gente decidiu lançar, a gente coloca, quem entrar é youtube.com.br moda vai ver. Então, é um canal onde você tem quatro vlogueiras, as blogueiras que colocam o seu conteúdo via vídeo, dando dicas de moda, tendência de moda, o que usar, o que não usar, acessório, como ir para uma entrevista de trabalho, esse tipo de coisa. Muito acessado pelo target de mulheres que são conectadas nesse tipo de coisa. O que a gente fez? A gente foi até a C&A, foi até a DM9 e falou, olha, estou com esse conteúdo disponível, você quer ser patrocinadora exclusiva desse canal? A C&A falou, sim, eu quero. Então, hoje em dia, eles são patrocinadores exclusivos desse canal, pelo segundo ano seguinte, eles começaram ano passado, esse ano, eles continuaram. E fazem bastante uso. Deixa eu só mostrar para vocês um pouco do que eu estou falando. Tanta coisa aqui no YouTube Moda que eu tive até que imprimir uma colinha para conseguir lembrar de tudo para vocês. Primeiro, vocês vão conhecer mais a Juliana Ali, a Marina Renata e eu também, que eu vou falar mais um pouquinho sobre mim. Vou falar também sobre a moda do Japão. Vou falar sobre o negócio que eu estou começando a fazer agora, que é andar de skate. Vamos falar também sobre o estilo da Giovana Batalha. Como coletar coisas bacanas em brechó, maxi brincos e achados da 25. Então, fica ligado, se inscreve e recebe tudo aí. Com certeza, a C&A nesse projeto está alcançando usuárias que ela não consegue alcançar em uma campanha simples de televisão. Está engajando essas usuárias, essas possíveis consumidoras e no final do dia está levando para dentro da loja dela. E a C&A trabalha a estratégia de vídeo digital super bem. E o mais curioso é que a C&A não tem e-commerce. Gente, o site hoje da C&A é um site que é um catálogo de produtos com todas as coleções lindas, o site é super caprichado, mas eles não têm o e-commerce propriamente dito. E o que eles fazem também, complementando essa estratégia de vídeo, é toda a ação que sai na televisão de promoção mesmo, que é o fim de semana abusado, que eles saem na sexta-feira, eles jogam essa ação para o YouTube e para a internet também. Então, eles complementam muito bem o apelo promocional, o pancadão na televisão com a internet. E não para vender online, sim para gerar tráfego para a loja física. Esse outro caso que eu trouxe para vocês é bem interessante, é do eBay, nos Estados Unidos ganhou o prêmio de Cannes o ano passado. Eles tinham um problema. Então, pensando lá no objetivo de marketing, eles falaram assim, nossa, estamos com um problema, a parte de eBay Motors, a parte de venda de peças antigas de carro não está muito legal, está precisando dar uma movimentada. Então, em cima disso, eles resolveram desenvolver uma estratégia de vídeo para poder bombar essa sessão dentro do site deles. Então, eles fizeram como se fosse um reality show, onde eles escolheram quatro garagens, então eram quatro donos, garagens significando dono de um carro antigo. E esses donos de carros antigos, eles teriam que comprar as peças e montar o seu carro antigo só com peças que estivessem à venda dentro do eBay. E tudo isso foi acompanhado em uma série de dez episódios no ano passado. E aí, depois, os usuários votavam no carro que ele achava mais legal e o carro mais legal foi leiloado com o dinheiro sendo destinado a uma entidade de caridade. Foi uma ação muito legal, não só de vídeo, aí eles complementaram essa ação com revistas especializadas, jornais especializados, então tudo aquilo muito de nicho, falando exatamente... Não adianta você falar para uma campanha nacional para falar de peça de carro antigo. Então, eles conseguiram focar e falar com as pessoas de maneira super inteligente. Deixa eu mostrar o vídeo para vocês. O título. O título. Sucesso total na campanha. mais de 500 mil unique visitors visitando essa sessão do site após essa ação. Esse outro caso que eu trouxe para vocês... Bastante caso. Eu acho que a ideia era mostrar, fazer uma apresentação de vídeo com vídeo para realmente vocês verem o que está sendo feito para ir e se inspirarem. Esse de Móbley, tanto de Móbley como de Netshoes, acabaram de sair do forno mesmo. Mas Móbley é um varejista, peer player também, focado no segmento de moda e decoração. Muitos de vocês já devem conhecer. E eles lançaram a empresa no Brasil há pouco menos de dois anos. E eles têm um desafio grande de gerar brand awareness. De gerar brand awareness por quê? Porque tem toda uma concorrência de lojas multicanal que já são conhecidas no mercado pura e simplesmente porque elas existem nas ruas e têm presença offline. Então, é um desafio gigante para uma nova entrante 100% online conseguir gerar conhecimento de marca na cabeça das pessoas. Então, o que eles resolveram fazer? É uma campanha 100% institucional. Eles não fazem oferta, não falam de produto, não falam de preço. Eles dão uma zoada ótima nos conceitos de loja física. Tudo isso para levar o conhecimento da marca, o engajamento com o site para depois gerar venda. E outra coisa que eles fizeram de maneira brilhante, eles contataram a Tata Werneck. Acho que antes dela entrar na Rede Globo, que agora ela é atriz da novela das oito. Então, se você for ver no Google Trends, a Tata Werneck começa a bombar muito depois da novela das oito. Então, eles realmente mandaram muito bem contratando ela, que é uma garota digital, né? Que começou a contar, a ter uma história dentro do YouTube e usaram ela. Esse vídeo tem três minutos, eu não vou mostrar, vou mostrar só o comecinho, mas aí depois, quando vocês chegarem em casa, vocês continuam vendo, tá? Eu tenho uma coisa para dizer, vou ser muito séria. Algo que talvez você não espere. Bom dia, Astolfo. Bom dia. Astolfo, eu vim aqui te chamar antes de abrir a loja para falar apenas duas palavrinhas. Você está demitido, o cara deu fora daqui agora, até para sempre, nunca mais. O quê? Por quê? Porque você é legal demais, Astolfo. Você não é chato o suficiente para fazer parte dessa corporação, a que eu chamo corporação. É isso. Então, é uma zoação sem fim do pobre coitado vendedor, que seria o vendedor de uma loja física. Está muito bom. Também, em poucos dias, mais de 500 mil views, puramente online, uma campanha feita para a internet e divulgada dentro da internet, que com certeza vai ter muito sucesso. O último case que eu vou mostrar para vocês aqui é o de Asus. Asus é um varejista de moda da Inglaterra, que trabalha estratégia de vídeo, na minha opinião, de uma das maneiras mais brilhantes que eu já ouvi um varejista trabalhar estratégia de vídeo. Primeiro, todo e qualquer produto que está à venda dentro do site tem um vídeo de demonstração de produto. E o que é o vídeo de demonstração de um colar? É uma mulherzinha que entra desfilando mostrando aquele colar. Então, na hora que você vai para a página de produto, você tem a foto e você tem o vídeo daquele produto. E eles trabalham isso muito inteligente, que eles fazem cross. Então, assim, quer ver, comprar todo o look da mulherzinha, da roupa que ela está usando, você já tem a opção de colocar na cesta o look completo da modelo. Fora isso, que, assim, de prateleira, coloca o produto no site, já tem o vídeo, eles trabalham com uma geração de conteúdo muito legal, que engaja muito bem com o público deles. Então, eles têm como foco o público jovem. Então, esse caso aqui, que eu vou mostrar para vocês, não tem som mesmo, eles contrataram essa cantora, que é uma cantora em ascensão na Inglaterra, para fazer um show transmitido online no site. E todas as... transmitido ao vivo dentro do site. Tudo aquilo, o show super legal, os usuários super engajados e todas as peças que ela está usando no show dela são comercializáveis. Então, isso aqui... Opa! Esse aqui é o recurso da anotação especial. Então, você vai passando o mouse e você consegue ver o que é o produto, clicar, comprar, ir para o site e comprar. Então, realmente, eles usam estratégia de vídeo no DNA do próprio site, de maneira brilhante, com certeza, enriquecendo muito mais o engajamento com o cliente dele e gerando uma experiência de venda muito, muito melhor. Então, para terminar, queria deixar aqui cinco regras que a gente acha de ouro para o vídeo no varejo. Então, não sei se eu consegui mostrar para vocês da importância e da relevância de se ter uma estratégia de vídeo. Em se tendo uma estratégia de vídeo, o que é importante vocês pensarem? cativar a audiência nos primeiros cinco segundos do vídeo. Porque aqui eu falei, o usuário é preguiçoso, ele tem que estar muito a fim de ver. Segurou a atenção nos primeiros cinco segundos, bora, que ele vai continuar assistindo o seu vídeo. Teste a eficiência dos vídeos e escolha o melhor. Não trabalha com um criativo só. Faz uma, duas, três montagens, coloca no ar, testa, vê o número de views, vê a quantidade de viralização. O que funciona melhor, desliga os outros e continua veiculando de maior sucesso porque os views já são a garantia de que aquilo é o maior sucesso. Incentiva inscrições no canal. Por quê? O canal, o seguidor do seu canal é um usuário, um heavy user seu. Você vai conseguir se comunicar e fazer um grande CRM com ele. Então, faça ações para as pessoas se cadastrarem dentro do seu canal no YouTube. Sofistique a estratégia de vídeo com remarketing. Todo view de vídeo é cookável, sei lá, eu se existe essa palavra, mas é passível de se colocar um cook para você depois reimpactar essa pessoa com algum outro tipo de comunicação. Vamos supor que você tem uma estratégia de vídeo com alguém, você cuca esse alguém e você pode mostrar um outro vídeo sequencial depois ou você pode mostrar um banner de promoção depois. Então, não termine a estratégia de vídeo somente naquele vídeo. Coloque ela dentro do mix de mídia para você fazer bom uso e realmente amortizar o investimento e alavancar os resultados. E, por fim, venda através do vídeo. Então, o que eu mostrei de ASUS, o que eu mostrei de Netshoes é que você tem hoje uma ferramenta de marcação onde você consegue levar o usuário para o seu site a hora que ele quiser, a hora que você quiser para o seu site para comprar. Então, essas são as cinco regrinhas de ouro. Acabei em cima. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.